Para Saudações Netpebáticas, sejam então bem vindos aqui ao meu canal de YouTube, estamos aqui para mais uma atualização da item shop do Fortnite, portanto na última loja tivemos então Patrocola, portanto 4 skins, uma skin com 4 cores, digamos assim, o choco coelhinho e temos também os itens de Páscoa e essa cenatura que continuam com aí, não sei se vão ficar depois desta atualização, o que vai acontecer agora mesmo? Continua cá a cena da Páscoa, ok, está nice, portanto, para o dia 13 de Abril de 2020 temos então a picareta global, pensamento global, picaretagem local, meio que nomes tão complicados e temos então que esta picareta que tem o planeta, o sol, etc, era nice, lulareta, ok, picareta também bastante conhecida da temporada 7, sonda planetária, então Glider, temporada 3, é bastante antigo, e temos então o Leviathan que está de volta, depois de sair no pack do Slurp, temos então aqui o Leviathan, na sua forma original, portanto temporada 3, aqui com a mochila tanque dos peixes, me lembram muito o Minion do Megamind, se calhar basearam-se nisso, mas é uma skin que custe então 2000 V-Bucks e está então disponível na loja durante este dia, depois temos aqui o Zero Eterno, estilo para armas e veículos, skin, neste caso 500 V-Bucks, temos aqui o infinito, é uma skin que, teletransporte, portanto isto é uma skin derivada dos portais, quando os portais se saíram de circulação no mapa de Fortnite, ou seja, na temporada X, 1500 V-Bucks, traz esta mochila que por acaso curte bué, vocês veem ali o rastro da mochila ali a mexer, esse aqui não se nota tanto, mas quando vocês se movimentam aquilo anda, portanto é parte do conjunto Anderilho Estelar, muito nice, temos aqui esta picareta, Atacante Estelar, ela vibra quando a usas, também está nice, depois temos a Morreireta, 1-2-soco, knock-out técnico, isso saiu também na temporada X, 800 V-Bucks, temos também o esmecido suave, portanto, mais uma skin para armas e veículos, temos a Audácia, tem um estilo novo, eu por acaso gosto mais deste, de vermelho e preto, vocês sabem que eu curto muito a combinação de vermelho e preto, se bem que temos ali um dourado na parte inferior, mas aqui também a mochila, que eu também tenho o vermelho, portanto, é uma skin que tem dois estilos, uma mochila, que também tem dois estilos, e custa de 1.200 V-Bucks, uma picareta, uma arma, uma skin para armas, depois temos aqui a cromada, ok, estes eram tipo os minions dos vilões, nos filmes, eram o conjunto asso maciço, está no conjunto, está no jogo desde a temporada 4, 4, portanto, 1.200 V-Bucks, Estrategista, 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 Hum, temporada 2, não é muito comum sair em skins da temporada 2, eu não me lembro de ver esta na loja, assim, de repente, não me recordo, de ver esta skin na loja, é capaz daqueles sites de estatísticas, de há quanto tempo não saia uma skin, esta ser uma daquelas que, pá, há 700 dias que não saía, posso estar errado, é verdade, mas, se vocês quiserem pesquisar isso, digam aí nos comentários, 800 V-Bucks, também está acessível, pode rir, temporada 4, este gesto, que eu me lembro, foi a Epic Games que introduziu, para gozar um pouco com o Comunirar, que estava a pensar que era heróis versus vilões, e depois ela introduziu, então, o tema filmes, através de desafios, e nós ficámos a saber que aqui era apenas uma gravação, para filmes, e depois, riram-se de nós, obviamente, temos também os estrelos felizes, e esta sim, quando nós adicionamos a, quando nós disparamos a arma, como vocês podem ver ali, existem estrelitas, ali, portanto, é um envolpimento, uma skin para armas e veículos, bastante porreirinha, temos o libero geral, temporada 5, 800 feedbacks, também está, está acessível, ou seja, muitos conhecem, e o travadinho, portanto, 200, também está acessível, patacolá, são 4 skins, portanto, tem 4 estilos, 4 cores, é fixe para fazer, um squad, temos aqui, Stella, também, não vou estar a falar, porque vocês já sabem, temos também, a lutadora coelhinha, um saqueador coelho, temos o bastão da cenoura, temos o Darko, que tem esta mochila assim, e temos a cenoura de azo, temos o Chocoelhinho, um boé muscular, e este ovo, que é a mochila, um envelopamento, temos o Salto Timbango, com esta mochila, que é também, curto boé, tem estilos, tem estilos assim, depois, temos esta, a rombareta, digamos assim, este pet de cabra, o Pulo do Coelho, Patrulheira, colorida, Brotoreta, não vale a pena, não está a explicar, porque, há duas lojas atrás, que eu falo destas skins, portanto, vejam, os vídeos para trás, e o Pula Pula Coelhinho, portanto, 500 FBucks, Pula Pula Coelhinho, portanto, esta é a loja, para o dia, 13 de Abril de 2020, espero que tenham tido uma boa páscoa, usem o código de NetWeb, no lojas, estando a usar o código, estão-me a ajudar-me e ao canal, eu sou o NetWeb, espero que esteja tudo bem com vocês, com os vossos, fiquem em casa, e, sobretudo, protejam-se, NetWeb, is off.